O vídeo novo se inicia no Toguro na área, convidei as meninas da Mansão Grey, Mansão Gamer, para fazer um treino com a gente aí. Minhas meninas estão treinando. Qual foi a última vez que você treinou? Oi? Qual foi a última vez que você treinou? Hoje de tarde, Free Fire, a gente ficou jogando CS de atalho. Não, musculação. Nossa, faz muito tempo. Não sei de treinar. Eu acho que faz uns dois anos já. Dois anos sem treinar? Não, tipo assim, teve umas vezes ou outras que eu ia, mas pra pegar firme mesmo tem uns dois anos. E aí, senhorita, treina, né? Eu treinei ontem com a Sayuri. Deixa eu ver aí o shape. Pra tendo ser atuado também. Sério mesmo? Dá pra dar uma virada aí? Mano, ela tem muita... Que isso, Deus, mano? Você... Tipo assim, você é magra com glúteo, mano? É. Você tem uma chance de ser transferida da Mansão de Game para a Mansão Maroma. O que você escolhe? A Mansão de Game mesmo. Por que você acha que você quer com isso? Porque eu sempre gostei de jogos. Mas você gosta de musculação também? Gosto também, mas eu acho que eu posso unir os dois. E você quer ficar lá? Tá curtindo? Eu quero ficar lá. Eu tô curtindo muito. Tá curtindo muito? Tô curtindo muito. Então é isso, Anel. Chega aí, Anel. Opa, oi. Mano, eu tô analisando o shape dela, Anel. Anel. Oi. O que você tava olhando ali? Oi. Chega aí. O que você tava olhando, pai? Olhando. Eu tava olhando silúcios até de você. O Brasileiro foi bonito. Tava um admirado com ele. Tava o Beto olhando ele ali, ó. O shape, não. Nossa, você é vermelho. Eu nem tinha reparado. O shape, não. O que? O shape, não. O que você acha do meu shape? Nossa senhora. Shape? Ela tem shape? É o seguinte, galera. Eu fiz um desafio pra ela. Toda vez que o Beto olhar pra baixo, ele toma o beliscão. Olha o braço dele como tá. Tem muito beliscão, não tem? Tem, tem muito. Como assim? Ele olhar pra baixo, por quê? Olhar, tu dá uma virada. Ó, mano. Aí você vai atrapalhar o desenvolvimento do moleque. Não, mano. Aquele gato vai beliscar? Segura. É. Ela tem uma cintura muito pequena. E olha isso aqui. Olha o glúteo. Não, não era pra você olhar, né? Só pra gravar. Eu tô gravando. Mas não perdeu? Não. Toda vez que o anão te olhar, com o olhar de maldade, é um beliscão nele. Pode beliscar nele agora. Eu não olhei com o olhar de maldade, eu juro pra você. Então tá bom. Você tem esse direito. Beto e anão. Beliscão. Ok. Então é o seguinte. O que é esse aqui? Pré-treino. Gosta de pré-treino? Gosta. Então é isso, galera. Vamos botar as mulheres pra treinar. Vamos treinar. As meninas do game, Cíndia. O que você achou das meninas do game, Cíndia? Gente, super simpáticas. Ela foi... É vocês duas que estavam ontem, né? Na Mansão Barão? É. Isso. A gente conheceu elas ontem. Hoje já foi... A gente gravou um vídeo lá na Games. Eu já vi elas também. Muito simpáticas, muito queridas. Vamos ver como vai ser a convivência entre as duas mansões. Eu acho que quando ela foi lá na Mansão, eu tava treinando aí. Não deu tempo da gente conversar muito. Eu tava jogando. E o mais engraçado foi quando eu te conheci no aeroporto. Parece que a gente já se conhecia há anos. Quando a gente se conheceu no aeroporto, a gente passou muita vergonha. Porque ela tava tentando subir quase mal e não conseguia. Aí os caras gritando, desce no elevador, no elevador. Então é isso, galera. Se você ainda não acompanha a Mansão Gamer, não acompanha. Tá o link da descrição, a Mansão Grey, totalmente diferente da Mansão Maromba. Diferente daqui também. Mano, ela tem potencial, mano. Você tem potencial, mano. Seu shape... E vamos tentar no game, né? Porque a galera do canal Gamer já tá falando. Pô, você vai levar meninas, pá. Mas as meninas jogam, galera. Então é um marketing diferente, uma estrutura diferente. Tô iniciando uma nova estrutura. Tô tentando algo novo. Vai ter pro player, sim. Tô montando uma guild, um game house. Ô, Beto. Chega aí. O Beto tá lá na... A galera... Vem cá, Beto. A galera tá me... Beto. É. A galera me criticou muito que eu apostei no Beto pra ser um morador da Mansão Grey. Mas... Você sabe que é a sua última chance de dar a sua vida, né, Beto? Por quê? Porque eu já te dei várias. Sim, sim. Você vai agarrar ela? Eu quero que você... O que a gente precisa pra montar uma guilda, pai? O que é uma guilda? Fala pra galera. A guilda é uma equipe de Free Fire. É uma equipe no Free Fire. E por que a gente não tem a nossa? Eu ia criar. Por que não criar hoje? Tu quer que eu pegue de alguém já upado ou upa do zero? Tem alguém que quer fazer parceria com nós? Tem. Um monte. Fala isso aí no vídeo. Dez milhões de cara que querendo dar... Mas eu quero uma guilda que já tem uns prós, não é, mano? Não, mas tá falando de guilda... Eu tô falando da guilda... O nível da guilda. Nível alto e nível baixo. Se não for começar, tem que começar do zero. Não dá pra pegar um cara já, vai para uma guilda já? Dá. Os caras... Tem cara que não joga mais, tem guilda grande, gente. Dá pra nós, né? Então, mas o que é uma guilda? Explica com a 90 da... Guilda é a equipe que tu upa no jogo. Vai botando os players que tu quer e upa no... Quer fazer do zero ou pegar um? Não, é só se pegar um, é muita coisa. Tô escolhendo uma pra nós aí. Eu tenho um cara que quer dar uma... E a gente dá pra trocar o nome? Dá. Então, trocar o nome. Só precisa pôr umas dimas, só. Guilda... O Grey? O Grey Sports. Tá curtindo lá, mansão? Vamos pra cima, então. Então é isso. É nóis. Olha o barulho dos grilos, mano. Olhando onde nós chegou, sabe, Fânia? Novo empreendimento aí. Mansão Grey. Mansão Gamer. QG. Game House. Né? Tamo entrando num território novo, sabe? Território totalmente hostil. Totalmente diferente. É como se Estados Unidos na guerra fosse guerrear na Rússia. Frio, gelo. Todas as dificuldades possíveis. E tamo conseguindo. Tamo... Já tamo com 50 mil inscritos aí na Mansão Grey. Só que tudo isso gera um gasto físico, mental, abdicação. Tô abdicando de dar a minha saúde, né? Dar a minha cabeça pra chegar nesse patamar aí de ter tanto empreendimento digital, né? Que hoje empreendimento digital, canal no YouTube, é como se fosse casinha de aluguel. Então, o que eu tô fazendo aqui é tô plantando uma situação, tô plantando uma ideologia, né? Pra logo menos, talvez, colher. Talvez não, eu vou colher com isso. Mas por enquanto eu tô investindo. Tanto tempo, quanto... Quanto dinheiro. Verba. Vou mostrar pra vocês quanto veio de luz da Mansão Hype, que já deu um mês. Quanto vende condomínio aqui, PTU, né? O valor fixo que a gente tem da casa. Fora outros investimentos, né? Comida, água, transporte, gasolina, Uber. Três passagens de pessoas que vieram pra cá. Então, eu não tô reclamando. Eu tô mostrando pra vocês a dificuldade. E quero que vocês acompanhem a evolução, né? Vocês que tão junto aí, acompanhem. Até esses dias, tava sem carro. Abateram o meu carro. Hoje, a gente tá com a Q3 aí quitada. Eu não devo, eu não tenho parcela, sabe? Eu não tenho nenhuma dívida com o banco. Tudo isso graças ao meu trabalho, meus vídeos, meus investimentos. E fico muito feliz aí de... De estar onde eu tô hoje, no patamar que a gente tá. A Q3zinha, mano. Essa é a pura, tio. Pode falar que o foco agir é isso, mano. Ah, ninguém. Essa é a pureza, irmão. Não curtia... Tipo assim, eu falei, mano, eu quero uma Q3, sabe? Falei na minha cabeça. Eu só olhava as Q3, mano. Falei, caralho, um dia eu quero ter uma. Um dia eu quero ter uma. E hoje tá com ela aí, mano. Paga quitada. Tá no meu nome já, 100%. A pureza. Banco caramelo. Tetinho solar. Eu conquistei, mano. Não é ostentação, mano. Sempre falo. Caralho, as meninas lá dentro da coma. Tô fazendo uma dancinha lá. E é isso, fala. Se você tem um sonho. Se você tem um objetivo. Corra atrás, irmão. Pra que ninguém irá correr atrás por você. Ninguém corre atrás por mim. Pelo contrário. Pelo contrário. Todo momento, pessoas desacreditam de mim. Todo momento, pessoas dizem que eu não vou conseguir. Todo momento, todo instante. Seja aqui nesse condomínio. Que a gente enfrentou uma dificuldade enorme pra estar aqui dentro. Seja na internet. Seja na família. Seja o vizinho. Todo momento, pessoas desacreditam de mim e de vocês. Mas eu quis estar aqui. Se eu acreditasse nos outros, eu não estaria aqui. Pra cima, fellas. Pra cima. Bora bugar o sistema humano. A pureza desse Q3. Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro dia que eu durmo. Na mansão de game. Eu tenho um quartinho aqui pra mim. Nossa. Mano, curti demais, véi. Tá na vizinha condicionada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro dia. Nossa. Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Olha a visão desse quarto. Esse é o quartozinho nosso aí que a gente dormiu hoje. Suite Master da Mansão Grey. Olha o banheiro comum. Essa é a casa mais antiga, né? Em relação à casa que a gente tá, né? Você vê que a banheirinha é tranquilinha. Ainda vou usar essa banheira, véi. Vou usar a banheirinha. Minha toalha. Tira a editora ali. Bom dia. Bom dia, velho. O pessoal tá gravando o vídeo ali já, ó. Então o conteúdo é essa ideia. Eu tô tentando automatizar tudo, né? Então tudo funcionar sem eu precisar estar aí. Mas a princípio, né? Nos primeiros momentos. Primeiro mês. Primeira semana. Eu vou ter que dar sempre orientando agora aí. Do que fazer. Do que acontecer. Então é isso. Vou lá pra outra mansão pra comer. Então a intenção é isso aqui se fazer sozinho, velho. Automatizar. Investimento é alto. Tanto tempo quanto... É dinheiro. A casa do lado acho que é o lugar. Eu tô fazendo mó fauê. Mó festa. O solzinho tá top, hein? Aqui é cheio de capivara, velho. Capivara tá tranquilo. Tomando um sol. De boa silêncio, mano. O condomínio aqui é um silêncio do caramba, velho. É bem diferente a... O que eles entregam, né? Tipo, nos condomínios normais. Os condomínios normais casam um do lado da outra. E aqui é... Ó, o Felipe Franco tá dormindo lá no meu quarto. A galera fala que não dá pra fazer dieta aqui, ó. Todo lugar dá pra fazer dieta. Quando você quer, galera, não tem desculpa. Até no fogão não tem desculpa. Até eu tô comendo peixinho. É, fazendo capricho assim, viu? Ó. Sem desculpas. Sem desculpas. Não desculpas. Não esqueça. Chegou um peixinho pra nós. Por que compraram tudo isso de batata, hein? Quem comprou? Tava doando, hein? Eu cheguei aqui e já sabe o que dá pra fazer bastante purê, né? Ô, Gerson, você comprou batata, pai? Eu comprei logo no saco. Mas pra quê? Tava barato? É o quê? Tava barato? Poxa, 40 reais, pô. A pessoa ia levar um... Se botasse cinco batatas, era 10 reais. 10 reais. Preferi trazer tudo. Meu Deus, os caras logo meteram lá um saco de batata. Então é isso. Lançou um hype aí. Toda... Tô sentindo falta do pureza, mano. O Dalton. Nosso corretor aí. Puro, é o puro. Sentindo falta da pureza aqui. Tô mandando gravação aí pro canal da Grey. Felipe Franco tá com nós aí. Tô gravando um canal de funkzinho meu também, Quebrada Canta. E a gente tá investido. Tem vários investimentos aqui. E aí, pai? Tá curtindo a praia, Cor? Pô, tô nesse ambiente aqui, ó. Bom demais, né, mano? Tô me sentindo o Jamã já. Aqueles tiozinhos mais, tipo, aposentadão, já de boa assim, tá ligado? Já tá nesse nível? Tá nada, pai. Não, eu não tô, mas tipo assim... Tô prosperando pra isso, mano. Ver minhas coisas rodando sem eu, tá ligado? Tem os menores ali, ó. Você pula na piscina, pai? Qual a chance? Ah, eu tava falando disso agora. Eles tavam andando mortal. Fiquei um pouco preocupado. Porque eu acho que eu já me sinto mais assim, tipo... Eu sou o cara que eu já quero brecar a brincadeira, que eu acho que pode ser... Eu também tô assim, pai. É, então. O bagulho é foda. Porque, mano, esses moleques caem, bate cabeça, que nem tá fudido, tio. Como é que não vai correr, sair do condomínio, levar o moleque pra... Entendeu? Tem que... Vai dar um mortal aí, Feijuco. Olha lá. Moleque pulava no Rio Tietê, velho. Olha aí. Olha aqui as costas. A costada ali. Uma que ele pegar acertada na região que pega nessa parte mais do pulmão, na parte do dorsal, nas costas inferior, falta até arma. É perigoso isso. Dá uma abazônia nele ali, ó. Pobre louco não tem isso não, mano. Tem não? Tem não. É, então aqui... É só criança do condomínio que tem essas coisas, pai. Fala aí, Feijuco. Onde é que você nadava, rapaz? Na praia. Essa praia era o começo do Rio Tietê, não era? É. Pô, velho, ali tem mais... É. Pantanal, fala aí. Não é não? Tá igual a luz, José. Achei a capivara lá? Tinha. Bastante. Não ficava com medo, não, de elas morderem pro cobra? Não. Tem até uns ranhos do nariz saindo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha. Agora sim, então, estica mesmo, dá quebrada. Estouro. Tem um gás aqui. Tá encoxado aí. Tem que pegar uma bicicleta, a gente pegava a ciclovia lá e apagou. Sai, corona! Aí não sai... Não tem ar, estou sendo? Hã? Aí bem vindo ar, estou sendo. Entendi. É ruim no nariz, Fernando. Tem? Tem. Olha lá. Aí, ó. Aí, ó. Quebrada venceu, pai. Quebrada venceu. Tá dando no golfinho, ó. Tô sentindo na Disney, guri. É isso. Que bairro, velho. Como que é o nome desse corte aí, pai? Paitaon. Paitaon. Você fez moicano na quando? Faz um tempo já. Então faz um Paitaon aí. Sabadão, Guarujá. Moicano? Puta, mano. Eu tava com esse corte e agora vou fazer o Paitaon de novo. Então faz lá, pai. Desce lá. O Casimiro, meu parceiro que corta lá, com todo respeito. Corta pra caralho. E hoje aí vai testar a fúria do menino aí. Charlesão aí, ó. Vamos lá, pai. Quero ver isso aí. Vai gravar isso aí? Quer o meu primeiro pra fazer o teste, ou o senhor? Não, deixa eu mesmo. Vamos lá. Não, cara, é coragem. Galera, você que não acompanha, tem um vídeo nosso aí. Felipe Franco. Tem uns quatro anos atrás. Felipe cortando meu cabelo. Pode crer. Eu fiz até a... Lembra? Até a sobrancelha. Mano, tem que fazer o corte na sobrancelha, mas tem que ser certinho. Zuz, zuz. Ficou um talho assim, né, mano? Valeu nada. Agora ainda fomos pro rolê. E aí, pai, qual que é o estilo desse corte aí? É, o pique-binders, senhor. Pique-binders? Pique-binders. Isso é pra quem não tem cabelo, já tem que tá fazendo uma coisa. É o velho que dá isso aí. Vai ficar na minha pinta aí, pai. É nada que tá com barulho. Final de tarde. Vamos dar uma voltinha na marina agora. Legal agora já, galera. A praiazinha é legal. Eu ainda não tive tempo, oportunidade de conhecer Guarujá. De fazer uns rolêzinhos mais turísticos. Tô fazendo os negócios, né, pra mansão. Deixando tudo no esquema. Hoje é o diazinho que a gente vai fazer um rolêzinho de barco aí. Eu já disquei ali. Final de tarde. Era pra gente vir cedo de tarde, mas a gente não teve tempo também. Ficou na... Ficou na Grey, ficou na Hype, trabalhando. E agora vamos dar uma voltinha de barco aí. Tô finalizando o vídeo pra vocês. O pessoal tá jogando no FIFA ali. O time de azul é seu, né, cara? Oi? Tá dando rasteiro aí no... Melhor nem saber o que tá fazendo. Perdão, tu quer o botão. Mentira, você é esse... Nação de game aí. Tamo na correria. Você aqui ainda não é inscrito. Nação Grey no... No canal. Tamo na nativa. Recebi a galera da tropa. Os CEOs da tropa veio conhecer aqui. A gente veio negociar algumas coisas aí. Algumas... É... Collabs que a gente vai fazer durante o ano aí. Então, deixa o like. Deixa o comentário. Fizeriza. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti